Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo. E hoje para mais um teste de placa de vídeo, na realidade isso daqui é um vídeo integrado que tem no processador, tá? Então assim, eu vou testar agora esse vídeo integrado presente em alguns processadores da Intel, tá? Que é o Intel UHD Graphics 610. Antes da gente continuar, aqui na minha minha comunidade, se você entrar no meu canal, na aba comunidade, no rank, você vai navegando, você baixa aqui, ó, no rank da placa de vídeo, tá vendo o rank de placa de vídeo? Eu já testei já o Intel UHD, não esse daí, mas um semelhante. Deixa eu mostrar para vocês. Eu testei um Intel UHD Graphics, que ele tirou 1470, que para um vídeo integrado de processador é uma pontuação muito boa, tá? Por sinal. Ele passa, por exemplo, o Vega 11 do Ryzen 5, se eu não me engano. Tá? Então assim, ó, então ele passa algumas plaquinhas aqui, ó. Então o que acontece? Ele tirou 1470, eu testei também o HD Graphics, não o HD, mas o HD Graphics 620, tá? Então aqui, ó, e eles teve uma pontuação muito boa, não são placas de jogos, assim, de alto desempenho, mas dependendo do joguinho, dependendo da tarefa, aí você consegue rodar tranquilo, beleza? É uma pontuação de vídeo integrado básico, mas acima de mil aqui já é considerado uma pontuação boa, beleza? Mas agora, o que eu estou nas mãos aqui é esse cara aqui, Intel UHD Graphics 610, que eu vou testar agora, beleza? Já estou com o software aqui da Plasmaker, vou na parte de 3D Mark, 3D Mark, vou rodar aqui o teste e vamos ver qual que vai ser a pontuação, beleza? Pessoal, muito bom, muito bom, o aviãozinho está rodando legal, eu já testei outros vídeos integrados aqui, até mesmo placa de desktop mais fracas, que tipo, o aviãozinho, ele anda bem devagarzinho. Aqui ele já está, ele não está tão rápido quanto as placas mais fortes, né, que a gente testa aqui, mas até que está jogável, ele está rodando numa velocidadezinha assim, bacana. Está um 17 fps, mais ou menos, ó. Não é o ideal para jogo, legal, você sempre precisa jogar com 30, né, mas assim, eu estou comparando com outros chips de vídeo integrado, que eu já testei, tá? O HD Graphics 3000, o HD Graphics Femm, o GeForce GT 440 de placa de desktop, o Intel HD 5500, o dedicado da NVIDIA também, o GT 740, está ganhando de todos, tá? Aqui ele já está com um bom delay, tá? Aqui ele já está bem baixo, ele está rodando com 4 fps, e aqui ele já está sofrendo um pouco, tá vendo que a árvore está dando várias travadinhas? Então, assim, pessoal, é básico, tá? É um chip de vídeo básico. Mas, se você tiver esse processador no notebook que tem uma boa quantidade de RAM, um SSD, alguns joguinhos ali, você diminuindo um pouco o gráfico, não dá para jogar, tá? Se for um joguinho mais simples assim, você joga. Ah, Paulo, eu vou jogar um Roblox. Ah, Paulo, eu vou jogar um, sei lá, um CSGO. Não dá para jogar. Ah, se você diminuir um pouco a qualidade, dependendo de como você está jogando, da sua máquina, né? Dá para você ter uma experiência. Agora, jogos mais avançados, assim, que tem gráficos mais apelativos, aí não, porque é um chip de baixo desempenho, beleza? Mas, vamos ver a pontuação dele, tá? Então, assim, eu vou pausar o vídeo agora, porque vai rodar uma série de gráficos agora, e quando tiver a pontuação dele, que vai ser a pontuação final, aí a gente vai bater o martelo, beleza? Então, aguarde aí, que daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, aqui está a pontuação 619, o processo é o chip de vídeo de baixo desempenho, ficou aqui na região do baixo, beleza? Então, assim, pessoal, eu me decepcionei um pouco com a pontuação. Olhando ali pelo aviãozinho, pela árvore, eu achei que ele ia ter uma pontuação melhor, tá? Porque aqui, ó, 619, se eu encaixar essa pontuação lá no ranking, olha, ele vai perder para 619, né? Ele vai perder para essa NVIDIA GeForce, que também não é tão forte assim, que vem em alguns notebooks, né? Isso aqui é um chip dedicado. Ele perde para o Vega 11, ele perde para o HD Graphics 620, ele perde para esse daqui, que é muito bom também, e até o HD Graphics, tá? Então, assim, eu acho que dá para você pesquisar um pouquinho melhor, e comprar pelo menos um, se você for querer um processador que tenha vídeo integrado, que pelo menos tenha mil pontos para cima. Uma ótima opção é esse cara aqui, ó, Intel UHD Graphics, que está presente em processadores i3, i5, i7, das gerações mais recentes, tá? Agora, assim, se for para usar, para jogar, coisas mais pesadas, programa de renderização de vídeo mais pesado, aí você já pode sofrer mais, tá? Então, assim, se for para você ter um vídeo integrado para um computador doméstico, eu indico, onde você vai jogar joguinhos bem simplinhos e mexer na internet, redes sociais, Photoshop, corredor, coisa mais simples, beleza. Agora, se for para você estar querendo um chip de vídeo, um vídeo integrado mais forte para jogar um jogo um pouquinho melhor, para renderizar vídeo, para fazer edições mais profissionais de vídeos, de fotos, aí você pode colocar aí, tente atrás de um vídeo integrado que tenha pelo menos de mil pontos para cima, e você pode consultar isso na minha abinha comunidade, tá? Então, assim, Paulo, você indica? Indico se for para um notebook de uso doméstico, beleza? Agora, se for para um uso mais profissional, mais específico, que exija mais qualidade de vídeo, aí eu já não indico, porque 619 é uma pontuação baixa para esse tipo de aplicação, beleza? Então, é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, falou! Tchau, tchau, tchau!